Música Aqui comigo o empresário do ramo gráfico Mozart Martins que está presidindo aí a diretoria da AED Seu Mozart, é a emoção de receber este prêmio, não só o senhor, o senhor representa toda uma entidade, empresários, associados Por ser uma referência na cidade, buscar desenvolvimento, parcerias, como é hoje a responsabilidade de representar a AED nessa premiação? Duplicou ou triplicou, né? Esse momento tão bacana, dessa homenagem que a TV Maracanã faz para a AED Nós, desde o momento que eu estou presidindo, eu divido esse troféu tão importante com meus diretores, com os associados e com os amigos da AED Então, para nós é um momento muito importante e esse troféu é uma referência para nós, dessa organização de vocês, da TV Maracanã, nesse quarto ano em seguida E a gente fica feliz, agradece e parabeniza a vocês da TV por esse momento, a todos homenageados merecidamente E aí E aí E aí E aí E aí